O cara se algemou. Aí na hora que ela viu que tava algemado mesmo, aí ela mostrou a surpresa. Aí ela pegou o estrepão. Você sabe o que é isso? Eu imagino que deve ser. Um cintaralho, não é isso ou não? Aí lá vem um cara gritando, Renato, socorro, estupro. Aí eu fui lá na porta, ó. A mulher falou assim, a porta tá trancada. A mulher falou assim, a porta tá trancada. Eu tô com a arma aqui e eu vou destrancar a porta. Se você abrir, eu te mato. Eu vou dar todos os tiros na sua cabeça. E destrancou a porta. Eu digo, não, é boa noite. Eu já sei que é fantasia de vocês, não é isso ou não? Não, ok? Você vai abrir a mão porra dessa? Eu quero. Quem caiu na toca da leão? Agora foi ele. Renatão, hoje com o pai e os processos, você tá respondendo. Você ainda vai, ou já foi, não sei como é que funciona. Auto de resistência, Renatão, vai lá pra poder... Vou, véi. Vou. Fiz alto. Inclusive, rapaz, eu fiz um local de crime que eu fiquei impressionado essa semana. O pessoal disse que, dando os materiais, fui fazer a delegacia da solicitora. Você vê como antigamente uma situação dessa terminava em pancadaria e desrespeito. Hoje em dia, a polícia é respeitadora de direitos humanos, padrão. Eu fiz um local de danos materiais que os filhos da mulher foram presos com droga e tal. Ela mesmo dizendo que eles eram usuários e tal. Porque o pessoal jogou uma flashbang grenade, não é isso? A granada de luz e som na cada mulher estourou os vidros dela. A KKPM pague. É brincadeira. E a delegacia ainda fez a... Como é que chama? Registrou a ocorrência. Registrou a ocorrência e mandou tudo na realidade, meu irmão. Agora é direitos humanos, não é isso? Todo mundo é cidadão. Fosse antigamente, há 20 anos, um negócio desse, meu irmão. Se o Estado pagar, está tudo certo que não pode pagar o polícia. Quem vai pagar é o polícia que jogou. Não, vai dizer que não. Eu paguei o descontado. Meu saldo, é só se descontar forçado. Acho que ela vai querer abrir na corrigedoria por danos materiais, não é isso? Não que era desnecessário quebrar o negócio, não é isso? Agora, como a gente chama, há 20 anos atrás, ela é capaz de uma pessoa dessa dar uma queixa disso, ela tomar a pau da civil e ainda chamar o nome da PM para conversar com a mulher, não é isso ou não? Mas acabou isso aí, né? Hoje em dia... Fazer uma cariação, né? A cariação que chama... A cariação, botar os dois um na frente do outro, não é isso? Vai conversar. Vai conversar, não é isso? Acho que o civil nem ia dar tapa nela. Ela ia dizer, não, peraí, que a gente vai fazer uma cariação, não é isso ou não? Aí depois, opa, vamos no banheiro ali, não é isso ou não? Deixa ele sozinho na sala e volta que já resolveram. Não precisa acertar mais nada, não é? Não era assim antigamente que resolviam as coisas na delegacia? Outros tempos. Mas parece que o tempo, quando eu entrei na polícia 17 anos atrás, era em outra época, velho. Era em outra geração, mudou tanto, velho. Tipo, celular, tudo, câmera em todo lugar, mudou totalmente tudo, não é, velho? O quê? Diferente. Irmão, hoje, essa semana aí eu vi um vídeo do jogador de futebol, Robinho, que ele foi acusado de estupro. E ele mostrou fotos, arquivos que ele tinha, não encontraram DNA, a mulher alegou que não encontraram DNA na roupa dele. Eu estou perguntando a você, porque você é um cara... É outro caso já, Robinho, já está de novo ou é aquele mesmo? É aquele mesmo caso. Só que ele está aqui no Brasil e... Não, pera, não tem DNA de novo aqui. Não, pô, não foi na boca. Como é que encontrava DNA? Não foi negócio de boquete ou não? Foi felação. É, o que a mulher disse. Como é que vai ter DNA no estômago dela? O que a gente vai achar DNA onde? Nas fezes? Só se... Não, não chega lá. Não consegue não? O ácido, porra, acaba... Mônica Levinsky, não é isso? Você lembra de Mônica Levinsky? A mulher guardou o vestido de gala há dois anos, não foi? Não teve um negócio desse, Mônica Levinsky? A mulher era... Rapaz, que loucura. A estagiária boqueteava o presidente dos Estados Unidos, ela gostava tanto do cara que manchou de gala, ela guardou o negócio... Anos, meses ou não, pra não dar como prova, bicho. Você lembra disso? Só se fosse assim, ela sujasse a roupa dela de gala e ela guardasse bonitinho, né? Hein? A pergunta... A pergunta que... Mas não teve isso? A mulher guardou a roupa de gala, Mônica? Ou não? O quê? A perícia hoje, ela é determinante pra... pra inocentar ou acusar alguém, né? Ou culpar alguém. E a gente viu o caso do jogador Robinho, e ele fez um vídeo mostrando provas de que... Não, o pai é que vazou o áudio dele, admitindo que ela tinha mamado nele. Não teve o negócio do áudio? Vocês não ouviram, não? Tá na internet aí, pra quem quiser, não tem ou não? Teve, mas o que ela alegava foi que ela tava sob efeito de álcool, que ela tava... E que... E todo mundo ali não tava sob efeito de álcool igual, ela tava bebendo antes ou depois? Não, mostrou que ela tava lúcida, aquela vez que apagou e acordou... Mas, pra ver cá, se uma pessoa tá bebendo e as outras não, as outras pessoas têm uma responsabilidade diferente. Agora se tá todo mundo bebendo... Ah, todo mundo é bom. Ele devia alegar isso, mas eu tava bêbado também. Não lembro. Apaguei, não lembro. O problema é que ele foi dizendo um negócio que ele nem tocou. Ele diz no áudio que ele nem tocou a mão, não é isso? Que ela veio e mamou, não é? Não diz um negócio desse? Ele não diz isso? No áudio tem aí na internet? É mentira o que eu tô dizendo? Ele dizia, mas que o outro tava realmente penetrado. Tinha outros caras que estavam comendo ela, mas que ela veio por debaixo da mesa e ele nem tocou, não é isso? Vai ser o primeiro estupro da história que é o estupro que o cara nem toca na mulher, não é isso? Na minha época, se alguém pegasse... A menina do cara lá fazendo discurso, vinha a pessoa aí por debaixo da mesa. A vítima é o cara. Se você não tocou na pessoa, a pessoa que tocou em você, ou não? Vem a polêmica. Realmente. Vem a polêmica que... Ou não? Se você não tocou a mão na pessoa, você não se aproximou, ela que veio pra sua área, ela que abriu sua roupa, você que é a vítima, não é isso ou não? Mas a questão é a perícia. Como é que vai provar isso aí, né? Eu acho que houve um racismo, né? Xenofobia... Não faço a mínima ideia, velho. Esse negócio de feminismo hoje em dia, mesmo, não tem raça, não, viu? Esse negócio de falsa acusação de estupro hoje em dia não tem raça, não, viu? Pode ser branco, negro, amarelo, japonês, meu irmão. Realmente, a gente sabe que tem muito homem doente. Existe muito doente aí que aproveita e faz, a gente vê barbaridade. Rapaz, o doente quem resolve é o pai, a mãe, o marido e o filho e o irmão da mulher, rapaz. O problema da sociedade que ninguém tá resolvendo são os manginas, não é isso? São os white knights, né? O cavaleiro branco, os caras que... Inclusive, vai ter um monte aí no comentário. Passa pano pra Jack, não é isso? Passa pano pra Jack, não sei o quê? Rapaz, esses caras... O cara se presta a ficar servindo o feminismo pra ficar mendigando migalha de atenção e de reconhecimento da mulher. Esse tipo de comportamento aí que a mulher vai desprezar o cara 50 vezes mais, não é isso ou não? E aí vem o caso que... Outro caso que é polêmico também envolvendo jogador de futebol que é Daniel Alves, que é a mulher... Não, ali aquele cara é melhor do que o... Aquele cara ali, o Daniel Alves, se for verdade a versão da mulher, aquele cara ali é melhor que o Grace de jiu-jitsu. Em sete, foi sete minutos e quarenta e dois segundos que ele ficou com a mulher lá dentro. Ela disse que rolou a felação e que depois ela ainda foi estuprada em sete minutos e quarenta e dois segundos. Eu queria saber a sua opinião também sobre isso. O quê? O que inclusive aconteceu dentro de um banheiro masculino. Não, ela puxou o cara pra dentro, tem um vídeo? Ela puxando ele pra dentro do banheiro, ela admite que chupou, disse que no meio do caminho mudou de ideia, não teve uma conversa dessa? Eu quero mais não. É brincadeira. Acho que ele não usou desodorante igual você. Na época que eu fiz faculdade, a jurisprudência era concordância taxa. Quando a mulher entrava num quarto do homem, quando a mulher ia pra um motel com o homem, ela tinha concordado. A gente não tinha mais estupro, não é isso ou não? Não existia estupro de marido e mulher na minha época. Hoje em dia não existe isso, né? A pessoa casou com você, não concordou que ia ter sexo, não é isso ou não? Mas imagine também, imagine também, Renato, que a gente tem que analisar, tem que analisar, tem que analisar de todas as formas. Imagine também que você aceita ir pro quarto com o homem e quando chega no quarto, esse cara arrasta uma arma, por exemplo, e lhe força a fazer coisas que você não imaginava que você ia fazer. Não devia ter ido desacompanhada no quarto de homem, então? A mulher antigamente entrava desacompanhada em quarto de homem? É pra mulher ficar andando desacompanhada. Primeiro que não é pra andar sozinha com o homem, não é isso? E é pra entrar no quarto do cara desacompanhada? Ele vai dizer, entrou na toca do leão, não é isso ou não? Não é isso que ele vai dizer? Hoje em dia eu vou te errar, não é isso? Não é isso que ele vai dizer? A toca do leão, meu irmão que mandou o leão, não é isso ou não? Não é isso que ele vai dizer? Eu não contei a história do brother que algemou a mulher e tal, não contei a história do Trepon da outra vez, não contei? Essa aí? Contei, eu contei da outra vez. Aqui não. Foi no Globo que eu contei, né? Mas tá, rapaz, vou fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Aí o dono da casa lá, rapaz, como é que chama? Tava casado há milhão de anos, largou a mulher, começou a brigar com a mulher, começou a sair na rua abordando a mulher agressivamente, você ganha quanto aqui? Você quer ganhar isso em dois dias, não é isso? Mais fácil, né? Não, não sei, deve, não sei, depende do tamanho do cara, não sei o que era aquele cara, não sei, mas depende do que é fácil e difícil, pra você é mais fácil ganhar dinheiro no seu trabalho, não é isso ou não? Porque depende, né? Não dá pra mim não, meu irmão. É isso, tem que ver, né? Tem que ver, é isso, tem que ver, o nível de dificuldade pra cada um. Aí eu sei que, começou uma gritaria lá, aí eu cheguei pro cara, bati na porta, né? Se tá acontecendo alguma coisa, o cara é minha fantasia, vai dormir, a mulher socorro, eu chamei a polícia. Isso aconteceu mesmo, Renato? Aconteceu, e nos Estados Unidos, você não chamar a polícia, você é comparsa. Cúmplice. Você é cúmplice, velho. Não, mas não é só nos Estados Unidos, aqui também. Não, é negativo, não. Você não é obrigado, você não é obrigado a chamar a polícia, aí, negócio de ir. Aqui você vai preso, é uma omissão de socorro, que é crime, lá não é, não é isso? Uma pessoa qualquer roubada na rua, você é obrigado a se meter? Vocês são, que são policiais, não é isso? Agora a pessoa com a rua qualquer, é obrigado a se meter? Pois é, agora é isso. A opção de socorro não é crime? Aqui é, lá não. Se você tiver que gastar um centavo para salvar alguém, não. No direito americano, isso não é crime, não. Você é obrigado a comunicar à polícia, não a salvar a pessoa, né? Entendi, entendi. É isso, mas voltando. É a diferença de valores, né? Da sociedade. Ela gritou, chama a polícia. Aí eu perguntei no dia seguinte, mas e aí, como é que foi o que aconteceu? A toca do leão e tal, você conversa, né? Você tem um dia em todo o mesmo idioma, muda o idioma, mas a conversa é a mesma, né? A minha conversa é a mesma, em todos os idiomas, em italiano, espanhol, entrou na toca do leão e tal, a presa já era minha, não sei o que e tal. Aí, aí, beleza. Estou perguntando que você fala sobre Daniel Fraga. Não, calma, a história não acabou, não. Não acabou, não. Aí, não deu. Aí eu digo, mas rapaz, a mulher não queria dar e tal, ele queria, mas não queria do meu jeito, eu tive que agimar aqui, enrabar e tal. Aí eu, porra, do seu jeito é foda. Aí, chega essa mulher cozinhando para o cara uns 10 a 15 dias depois. Você ia comer a comida que essa mulher estava fazendo? Eu não comia, não. Eu digo, não, eu não estou com fome, não. Acho que eu vou jantar mesmo, esquinhando a pizza aqui, eu não quero, não. Vou pra caralho. Vou pra minha casa, não é isso ou não? Hein? E ela voltou o que o dia depois? Voltou, estava cozinhando, eu cheguei, estava cozinhando, na risada, beijando o cara. Eu digo, porra, se isso não fosse a fantasia do cara, isso vai dar merda aqui, não é isso ou não? Dessa vez vai dar polícia, não é isso ou não? Não é não? Vai dar merda, acho que é melhor não comer essa comida, não. Mas não tinha polião na comida, não. A mulher comprou a Glock, o processo pra pegar a arma lá, era duas semanas, ela pegou a Glock, atirou direitinho e tal, fez o curso lá, pegou a arma, aí na hora que entrou no quarto, ela sacou a arma, se eu sei que sua arma tá na gaveta, você for me pegar que eu te mato. Boa. Agora você vai me algemar no mesmo lugar que você me algemou, eu vou dar uns cacete em você. Sei, aí você fazia o quê? Ia tomar umas porradas da mulher ou você algemou? Aí o cara se algemou, aí na hora que ela viu que tava algemado mesmo, aí ela mostrou a surpresa, aí ela pegou o estrepão. Você sabe o que é isso? Eu imagino que não é isso. Um cintaralho, não é isso ou não? Aí lá vem um cara gritando, Renato, socorro, estupro. Aí eu fui lá na porta, a mulher falou assim, a porta tá trancada, a mulher falou assim, a porta tá trancada, eu tô com ar, uma arma aqui e eu vou destrancar a porta, se você abrir eu te mato, eu vou dar todos os tiros na sua cabeça. E destrancou a porta, eu digo, não, é boa noite, eu já sei que é fantasia de vocês, não é isso ou não? Não, você vai abrir a mão porra dessa? Quem caiu na toca da leão, agora foi ele. Se eu não me meti a primeira vez, eu ia me meter na segunda ou não? Eu também não me meti não. Eu digo, não, mas acabou. Ainda mais depois dele ter me contado isso, aí no outro dia ele dizia, aí irmão, caiu na toca da leão. Rapaz, o cara ficou de mal comigo, eu queria que ele saia da mão comigo, eu ainda tive que desalgemar o cara lá, aquela situação, a mulher deixou, ele soltou a mulher, mas a mulher largou o cara algemado e se picou, porque o cara é grande, forte, ou não? Ela ficou com medo de soltar ele. Ficou com medo, se picou, deixou o cara lá de quatro algemado. Aí o que eu tive que desalgemar o cara, uma rapaz, ele ficou de mal comigo, uma rapaz, você não chamou a polícia, vagabundo, não sei o que, você deixou a mulher fazer o que quis comigo, não sei o que. Eu falei, mas rapaz, se eu chamasse a polícia, eu sou o melhor amigo que você já teve, se numa situação dessa, você ia querer que alguém chamasse a polícia pra todo mundo saber? E aí, você ia querer, a mídia porra toda lá, aqui, Correa, enrabado, não sei o que, primeiro que a onda já tinha entrado, não é isso ou não? Você ia querer que eu chamasse a polícia, eu fui brother do cara, o cara não foi. Renato é igual a cachaça, primeiro de morar, o cara não. Mas a galera toda do batalhão, sua família, sua mulher, todo mundo soubesse o que aconteceu ali, ou não? Era melhor ficar aquela porra quieta, já entrou, meu irmão. Já estava querendo. Já era? Abafa. Abafa. Isso demorou uns 15 dias, 15 dias, demorou uma semana, o cara falou, teve um dia que ele, ele passou uma semana, você ia falar comigo, teve um dia que ele falou assim, mas eu acho que você tinha razão, eu podia perder meu emprego, meu filho, eu ia saber o que aconteceu aqui, meu pai ainda é vivo, você fez o melhor, não é isso ou não? Você fez o melhor, depois que a fissura se resolveu, a fissura que estava roubando. Mas você queria que eu chamasse a polícia numa situação dessa? Eu não ia nem passar, a primeira situação eu ia passar, quanto mais a segunda. Não é não, filho? Eu hoje, no mundo de hoje, se você estiver lá no meio do vulco-vulco, do rara-rara... Eu não quero um tchau, então vai embora, não é isso ou não? Eu disse uma vez à minha mulher, é melhor não falar isso ao vivo. Rapaz,